Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje trago aqui pra vocês este hub para o Nintendo Switch. Basicamente é uma dock portátil, tem um preço bem interessante, viu? Então isso daqui foi feito exatamente pra quem vai viajar, vai levar o Switch e não deseja levar a dock, né? Já que a dock dele é grandona. Daqui a pouco vamos pra lá, vamos comparar o tamanho, vamos testar esse carinha aqui. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos fazer o unboxing aqui deste hub. Se não me engano, paguei R$25,00 mais impostos nesse carinha aqui. Acho que é um preço bem interessante, comprei no AliExpress. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver interesse, né? Tem de outras cores também, de outros modelos. E é isso, aí você escolhe o que gostar mais. Eu resolvi pegar esse daqui, vermelho e azul, que além de ser o padrão lá no anúncio, é o que mais se adapta, né? As cores do Switch, do Switch principal, azul e vermelho. Então vamos ver aqui. Bom, temos aqui um manual. Manual que de um lado está em inglês e do outro lado em chinês, né? Como era o esperado. Então nós temos a lista de compatibilidade dele. De qualquer forma, eu vou deixar a lista de compatibilidade aqui na tela também, pra vocês verem, não está atualizada, mas dá pra ter uma noção, né? Ele não funciona apenas no Nintendo Switch, também funciona em notebooks, em celulares, pra você conectar ali na TV ou até mesmo pra você conectar algum pendrive, por exemplo, no celular, o que é bem interessante. E aqui nós temos, então, o Mid-Use Switch. Olha só. Ele é bem pequenininho, gostei bastante. Achei que a qualidade me surpreendeu. Não tem a qualidade aí, assim, pelo menos a textura não é dessas de produtos genéricos da China, né? Acho que pode funcionar muito bem. Aqui, então, nós temos uma ponta, né? USB-C, exatamente a que vai se conectar na parte de baixo do Nintendo Switch. E aqui, então, nós temos a entrada USB-C, que no caso do Switch é pra conectar a fonte original do console. Aqui nós temos uma entrada HDMI e aqui uma entrada USB 3.0. Então, no caso, pra conectarmos o Nintendo Switch na televisão, você vai, basicamente, substituir a dock convencional dele. Vai colocar a fonte dele aqui, o HDMI aqui. E aqui, se você desejar ligar algum controle pra carregar ou coisa do tipo, você consegue ligar aqui também, né? Isso aqui é bem interessante. E aí, o seguinte, certos notebooks mais novos não vêm mais com entrada HDMI, que é o caso ali dos MacBooks mais novos mesmo, eles vêm com uma entrada USB-C. Então, se você conectar esse hub nele, você consegue usar essa porta HDMI aqui pra conectá-lo num monitor externo, o que é bem interessante. E aí, você ganha também entrada USB. Beleza? Achei o custo-benefício bem legal. Vamos lá pra televisão agora. Vamos testar primeiro no Switch, depois vamos testar aqui no celular também, pra ver se a gente vai conseguir passar a imagem do celular pra TV. Pessoal, então, olha só. Tô aqui na televisão. E aí, o seguinte, tenho aqui, né, meu Nintendo Switch. No caso, o meu é o V1, mas isso não vai fazer diferença. Temos aqui a dock. Dock original do console. E aí, apenas comparando o tamanho, olha só. Ele é bem pequenininho, né? A dock é bem grossa, bem grande e tudo mais. Mas pra transportar pode ficar mais difícil, né? E aqui, na dock, aqui atrás, abre, né? Nós temos exatamente as três entradas. Olha só. Temos aqui a da energia, no caso da fonte. Uma entrada USB 3.0. E aqui, uma entrada HDMI. No caso do OLED, aqui não tem esse USB. Tem entrada pra cabo de rede, né? E essas três mesmas entradas estão presentes aqui nesse adaptador. Então, aí, olha só. Eu deixei separado aqui o meu HDMI e também a fonte, né? Eu vou conectar, primeiramente, aqui na dock original. Aqui atrás, eu costumo deixar ligado também um cabo USB. Exatamente referente, né, ao carregador do Pro Controller. Então, aí, dessa forma, eu deixo o controle carregando aqui. E é isso. Tô aqui julgando o meu Nintendo Switch de boa. Quero passar pra TV, conecta na dock. E pronto. A imagem tá lá. Bom, vamos fazer o teste agora com essa dock pequenininha aqui. Então, só tiro os três cabos aqui. Vou deixar a dock de lado. E aí, vou pegar a dock pequenininha. Olha só. Eu costumo conectar, né, aqui embaixo primeiro. Então, tá aqui a fonte. Vou ligar aqui nessa entrada, né, USB-C. Se a gente não conectar a fonte, não vai passar imagem pra TV, obviamente. Temos aqui o cabo HDMI. Eu vou conectar aqui. Então, aqui, basta eu pegar essa ponta. Vou conectar aqui embaixo no Nintendo Switch. Apagou aqui. Vamos ver lá. Então, é isso. A imagem foi pra lá. E aí, dessa forma, né, os Joy-Cons aqui não funcionam e tudo mais. Como se o console estivesse na dock mesmo. Só deixá-lo aqui. E é o seguinte. Bom que a gente vai até testar. Meu Pro Controller tá sem bateria aqui, né. Tem um tempinho que eu não uso. Vamos usar, então, a entrada USB aqui dessa dock. Pegar meu cabo carregador, né, do Pro Controller. Coloquei aqui. Beleza. Olha só. Já deu sinal de vida. Já tá funcionando. E aí, eu consigo usar, então, o meu Nintendo Switch dessa forma, usando essa dock pequenininha. Cara, achei bem legal. Mas é aquela história. Você deve deixar o seu console num local seguro. Olha só. Assim, ele fica mais suscetível, né, a quedas e tudo mais. A esbarrões que podem levar ele a cair no chão, por exemplo. Então, apenas fiquem atentos a isso. Beleza? Pessoal, e por fim, vou fazer o teste aqui com o meu celular também. Vamos ver. Nessa televisão vai reconhecê-lo. Pessoal, que agora, então, olha só. Vou fazer o teste com o meu celular. E com essa hub aqui também. Bem, uma coisa que eu não sei é o seguinte. Será que eu vou precisar ligar aqui a fonte do Switch ou algum outro carregador pra essa dock funcionar enquanto eu uso o meu celular? Eu vi que meu celular é compatível com essa dock aqui, no caso, pra passar a imagem pra TV. Mas eu não sei se eu preciso ligar, tipo, o carregador aqui e tudo mais, né? Bom, conectei aqui nele. Apareceu aqui alguma coisa. Olha só. Carregando o dispositivo conectado via USB. Então, por enquanto, não deu nada aqui, né? Deixa eu ver. Se eu ligo o HDMI apenas, vamos ver o que que acontece. Olha só. Conectado ao display externo. Beleza? Então, olha só o que que nós temos aqui. Temos exatamente o Samsung DeX. E sem precisar conectar nada. Vamos fazer o teste. Peguei aqui meu mouse, né? Que eu uso no computador. Ele tem esse receptor aqui. Será que se eu conectá-lo aqui na dock, eu consigo usar o meu mouse como mouse aqui no celular também? Vamos ver. Olha só. Então, aqui já está funcionando, né? Então, aqui eu consigo usar meu celular como computador na televisão. Isso é excelente pra viagens. Bom, vou desconectar aqui da TV. Um negócio que é bem legal que eu descobri agora, olha só. Eu tô usando aqui meu celular com essa dock conectada. Deixei o mouse aqui ainda. Cara, eu não sabia que eu tinha uma setinha no celular, que eu consigo abrir aqui os meus aplicativos, né? E é o seguinte, enquanto eu tô mexendo com o mouse, eu não consigo fazer nada com o dedo. Olha só. Entra aqui nos meus arquivos. O botão de enrolamento do mouse sobe, desce a tela. Cara, isso é bem interessante. Então, essa daqui é uma dock para switch, mas que também funciona muito bem no celular. E aí, beleza. Outra funcionalidade que eu achei bem interessante é exatamente a função OTG, né? Se não me engano, é isso mesmo, para conectar pendrives no celular. Então, por exemplo, eu tenho esse pendrive aqui, eu quero conectar no meu celular. Eu venho e conecto ele aqui nessa dock. Não preciso ligar na tomada, nem nada. Olha só. Conectei aqui. Conectei aqui. Vamos ver. Só aguardar para ver se aparece. É um pendrive de 32 gigas. E olha só. Apareceu bem aqui armazenamento USB. E temos aqui uma pasta com alguns joguinhos de UI. Alguns não, né? Um só. Cara, bem legal. Ele mostra o quanto está usado também, né? 2.7 gigas de 29 gigas. Então, tipo, essa dock aqui é mil e uma utilidades. Além de você conseguir conectar nesse seu computador, caso ele seja meio que refém aqui de uma entrada ou de um adaptador para entrada USB-C. Beleza? Esse aqui foi um vídeo um pouco mais improvisado sobre esse carinha aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha dado aí para tirar bastante dúvida. Gostei muito da função de conseguir passar para a televisão o celular como um desktop. Então, por exemplo, você vai viajar, não quer levar um computador. Você leva sua dock, leva um cabo HDMI, seu celular. E aí algum teclado e mouse sem fio que possua, né? Um adaptador em comum. Porque aí você consegue usar o seu celular na televisão que estiver disponível em forma de desktop. Tudo por conta desse carinha aqui. Beleza? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal que me ajuda demais. Vou deixar o link aqui na descrição mais uma vez de onde comprei. Caso vocês tenham interesse. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!